Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa. Hoje eu vou explicar mais um pouco sobre o conteúdo de formação de palavras. Hoje eu vou explicar sobre a abreviação vocabular ou redução. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe e coloque a opinião de vocês. Então, a abreviação vocabular ou redução consiste na redução fonética de uma palavra ou expressão. É a redução fonética sonora das palavras e ortográfica também das palavras. Redução fonética e ortográfica das palavras. É a redução das palavras. Então, consiste na redução fonética de uma palavra ou expressão, como foto, é redução de fotografia, pneu, redução de pneumático, quilo, redução de quilograma, moto, redução de motocicleta, auto, redução de automóvel, ap, redução de apartamento, mol, molécula, cine, cinema, geogelatina, pornô, pornográfico. Não se deve confundir o processo de abreviação vocabular com a abreviatura ou sigla. Cine é a abreviação da palavra cinema. Aave é a abreviatura da palavra avenida. MEC é sigla que significa Ministério da Educação e Cultura. Essa aí, pessoal.